Boa tarde amigos do Our Sports, direto aqui do Estádio Nacional de Santiago, vocês podem ver, está aqui atrás de mim, essa muralha branca aqui, para dar uma notícia para as pretensões de São Paulo. O que aconteceu? Vou explicar. Na quinta-feira, na abertura da Casa Brasil, a secretária de Relações Internacionais de Cidade de São Paulo, a ex-ministra Márcia Suplicy, afirmou que São Paulo pretende candidatar-se a receber o Pan-Americano. De início, a ideia é lançar a candidatura para 2031, só que aventou-se a possibilidade de substituir Barranquilha, que é candidata, ou melhor, é a sede escolhida para 2027, mas está com problemas. A Our Sports, que é informação, que é jornalismo na veia, correu atrás e recebi há pouco a informação direto de Barranquilha. Realmente, existem problemas. A cidade deveria ter recebido 8 milhões de dólares de apoio do governo federal, o que não aconteceu devido a divergências entre a presidência da República e o governo de Barranquilha. Só que no próximo domingo, dia 29, acontecerão eleições na Colômbia e, segundo os colombianos, tudo será resolvido, o dinheiro vai ser liberado e aí o atraso será desfeito. Bom, de qualquer forma, São Paulo deve manter a sua pretensão para 2031, só que aí fica uma questão complicada. 2019, Lima. 2023, Santiago. 2027, Barranquilha. Quatro vezes seguidas na América do Sul. Vamos ver como é que isso vai desdobrar. E aí